Neste sábado, duas e meia da tarde, pequenos no tamanho, mas com grandes ideias. O Senhor dos Ladrões e logo após, uma louca viagem para a Idade da Pedra. Os Flintstones no Cine Aventura, seis da tarde. É hora de se declarar em todas as línguas, com Marcos Ibeluti no Vaidarnamoro. O Melhor do Brasil e logo após, a mulher mais difícil de trazer neste programa. Sandy, finalmente Sandy. Legendários com Marcos Mion, sábado é na Record.